Disney Junior apresenta um momento especial com a doutora Brintesos. O estetoscópio mágico da doutora sabe fazer coisas incríveis. Mas sabias que também pode viajar no tempo? Não sei o que é que aconteceu. O que é que aconteceu? Não acredito. Resultou. Estamos no passado. A Inglaterra. Recuá-nos 200 anos? Parece que sim. A Elia queria conhecer a sua ídolo Florence Nightingale, a enfermeira mais famosa da história. Não acredito que estou a falar contigo. E eu ainda acredito menos, garanto-te. E Florence tinha alguns problemas com os seus brinquedos. Consegues arranjá-los, doutora? Claro que consigo. Não, 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 não. Ainda bem que eu trouxe connosco a sua mala de médica. Até a Elia do século XIX está em cima do acontecimento. Não posso dizer que não. Cola? Cola. Estou a ver. Consigo ver. Afinal, eu não passo de um trapalhão. Bem-vindo ao clube. Vê-se? Falem-me. Oh, ela está com medo. Acalmar pacientes assustados é o pão nosso das enfermeiras. Pip, não largo a tua mão até estar tudo terminado. Estás preparada? Desde que esteja ao meu lado, sim, estou. Nasceu para isto, eu sabia. Já podes começar, doutora. Lascada ou arranjada, gosto de ti como tu és. Ora, vamos lá ver. Deixa-me ajudar-te. A senhora da lamparina. Perfeito. Já está. Depois disto só me apetece cacarejar. Oh, gostei tanto de te ajudar, que também só me apetece cantar. Obrigada, doutora, por ter ensinado a Florence a tratar de nós. Prometo que vão ficar orgulhosos. Claro que vamos, eu sei. Florence Lightingale, nem acredito que a conhecemos. Nem eu. Foi super fantástico. Será que vai seguir o sonho dela e tornar-se enfermeira? Oh, doutor, doutor. Claro que vai. Ela tornou-se na maior enfermeira de todos os tempos. Mas lembras-te? Oh, pois. O estetoscópio mágico da doutora não dá apenas vida aos brinquedos. Também mantém viva a história. Continua a desfrutar de mais momentos especiais. E lembra-te que podes ver a doutora Brinquedos no Disney Junior. Doutora Brinquedos no Disney Junior.